Jogando ao amor Um ao outro não vamos jogar assim As regras são de ouro para cumprir até ao fim Será que vencerei ou talvez devoltado Agora já não sei se por ti serei amado Abraça-me, beija-me, dá-me o teu calor Agarra-me com força, dá-me o teu amor Abraça-me, beija-me, dá-me o teu calor Agarra-me com força, neste jogo do amor Será que vencerei ou talvez devoltado Agora já não sei se por ti serei amado Abraça-me, beija-me, dá-me o teu calor Agarra-me com força, dá-me o teu amor Abraça-me, beija-me, dá-me o teu calor Agarra-me com força, neste jogo do amor Abraça-me, beija-me, dá-me o teu calor